Se o seu Minecraft não abre ou ele tá cheio de problema, provavelmente o seu Java tá desatualizado ou você não tem um Java no seu computador. Então viga comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar pra vocês como instalar o Java no computador. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal porque aqui o Grildão é sem enrolação. Ah, vamos nessa! Seja muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Grildão e galera, pra começar, aqui esse é o site aqui do Java, tá? Se você não sabe onde encontrar o Java, basta escrever Java no Google ou então vai na descrição do meu vídeo, tá? Ou no primeiro comentário do canal que vai ter o link do Java pra você baixar. Mas antes de baixar, eu quero mostrar umas coisas pra vocês. Vocês vão vir aqui em painel de controles. Como que vai no painel? Você vai apertar o botão do Windows, vai aparecer aqui o seu Windows, você vai escrever painel. Provavelmente vai vir aqui, ó, painel de controle. Clicou aqui, vai abrir essa telinha. Provavelmente de vocês deve estar assim ou assim, não sei. Vocês vão ter que botar aqui exibir por categoria. Aí vocês vão clicar aqui em desinstalar o programa. E aí vocês vão ver aqui todos os programas instalados no seu computador. E vocês vão ter que procurar o Java. O Java, ele tem que estar aqui. Se ele não tiver, provavelmente você não tem o Java. Então, o que a gente vai ter que fazer? Fecha isso aqui, vocês vão entrar nesse site aqui e vão clicar em download gratuito do Java. Vai aparecer essa telinha aqui, Java para Windows de 64 bits. Concordar em iniciar download gratuito. Ele baixou rapidamente aqui, então basta vocês clicarem nele aqui. Vai aparecer uma telinha para vocês permitirem a instalação. Clique em permitir. Vai abrir essa telinha aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, em instalar. Não clica aqui, tá? Deixa do jeito que tá. Clique em instalar. Espera a barrinha carregar até o total aqui, até chegar aqui. E pronto! A instalação do Java foi concluída com êxito, tá? Depois de você clicar em fechar aqui, eu recomendo vocês reiniciarem o seu computador, tá? Se mesmo assim o seu Minecraft não está abrindo, ou então ele continua com alguns problemas, você vai ter que clicar naquele mesmo ícone aqui, ó, que a gente acabou de baixar. O meu, ele vai estar aqui em downloads, tá? Então ele vai estar aqui. Se o seu Minecraft ainda está com problema e ele não está abrindo de jeito nenhum, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em concordar em iniciar download gratuito de novo. Você só vai baixar de novo ou você vai na pasta de downloads, tá? Não tem problema nenhum. Você vai clicar nele aqui novamente, tá? É como se você estivesse repetindo o processo de instalação. Você vai clicar aqui, ó, em remover, tá? Então abriu essa telhinha e você vai clicar em remover. Então espera ele remover o Java. Quando você clica em remover, ele vai fechar a tela, não vai falar nada porque ele ficou bolado com você. Mas pra ter certeza, você vai clicar aqui em... Vocês vão apertar o botão do Windows, vai clicar em painel, tá? Vão clicar aqui no painel, vai clicar em desinstalar o programa e vão procurar o Java. E vocês não vão achar. Se o Java não está aqui, quer dizer que você desinstalou. Reinicie o seu computador. Quando vocês iniciarem de novo, vocês vão clicar naquele linkzinho de novo aqui. Ou vocês vão na pasta de downloads que está aqui, porque é a terceira vez que eu baixo um negócio aqui, ó. Clica nele. Permite a instalação. Vai aparecer essa telhinha novamente. Vocês vão clicar em instalar. Vai esperar a barrinha verde chegar até o final. E voilá! A instalação do Java foi concluída com êxito novamente. Clica em fechar. Reinicie o seu computador. Não esquece de reiniciar o seu computador. E tenta abrir o Minecraft. O Minecraft não abriu ainda. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em painel de controle. Desinstalar o programa. Opa, cliquei errado aqui, hein. Desinstalar o programa. Vai procurar o seu querido Minecraft. No meu caso aqui, não vai estar. Mas ele vai ter o Minecraft bonitinho aqui. Vocês vão desinstalar o Minecraft. Vocês vão clicar com o botão direito aqui. E vão desinstalar o Minecraft. E vão reinstalar o seu Minecraft, tá? Não sabe como instalar o Minecraft? Clica no card aí em cima que eu tenho um vídeo meu ensinando passo a passo, tá? Se mesmo assim o seu Minecraft não abriu, desiste. Não tem o que fazer. Ou tem. Compra outro computador. É isso aí. Como prometido, foi sem enrolação. Então já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Nenhuma série Grill da Aventura. Nenhuma série Apocalipse Zumbi. Tá tudo aqui no canal Grill Door. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!